Estrutura da redação da UERJ, tá? Não é difícil, é até mais fácil do que a da prova do ENEM, só que como você não conhece, acaba que o que você não conhece se torna difícil. Se prepara porque nesse vídeo você vai ver tudo sobre a estrutura de redação da UERJ, beleza? Vamos lá ver logo. Se liga, vamos supor que você vá fazer a prova da UERJ e queira falar assim Prof, eu quero fazer uma redação específica, eu não quero adaptar o modelo ENEM. Primeira coisa que você tem que se ligar, tá? A redação da UERJ não deixa de ser uma redação, tá? Então ela vai seguir aquele padrão inicial de que tem que ter o quê? Uma introdução, o número de linhas vai variar muito, depois da introdução você vai fazer um parágrafo do desenvolvimento, na verdade, na UERJ você pode fazer dois parágrafos de desenvolvimento ou três parágrafos de desenvolvimento. Prof, o que determina se eu vou fazer dois ou três parágrafos de desenvolvimento? A quantidade de argumentos que você tem. Se você tem dois argumentos só, você vai fazer dois desenvolvimentos. Se você tem três argumentos, você vai fazer três parágrafos de desenvolvimento. E no final, você vai fechar a tua redação com uma conclusão, tá? A conclusão da UERJ é um pouquinho menor do que a do ENEM, porque a conclusão da UERJ não tem a obrigação de ter cinco elementos, a gente já são meio finalidade de ter elemento e etc. Beleza? Então, aqui a gente tem as partes básicas de uma redação da UERJ. Eu vou fazer com cinco parágrafos. Por que eu vou fazer com cinco parágrafos? Porque tudo aquilo que eu posso me diferenciar do padrão ENEM, eu vou fazer, tá? No padrão ENEM, a gente costuma fazer o quê? Quatro parágrafos de redação, sendo dois do desenvolvimento. Na UERJ, para ficar um pouco diferente, para o corretor não entender que eu estou fazendo algo diferenciado, eu vou fazer cinco parágrafos, sendo três de desenvolvimento. Mas não é obrigatório, tá? Vamos lá na introdução. Na introdução da UERJ, é o momento mais determinante da correção, porque é aqui que o corretor sabe se você está adaptando o modelo ENEM ou se você está fazendo uma redação A original para a UERJ, tá? Dentro da introdução da UERJ, existem dois momentos que são muito importantes. Duas coisas que você tem que fazer que são praticamente obrigatórias. Eu vou colocar em cores diferentes e vou usar praticamente as mesmas cores que eu uso com os alunos da Masterclass UERJ, que é o meu curso completo fechadão. Aliás, se você quer participar da lista de espera da Masterclass UERJ 2023, tá rolando, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. A Masterclass UERJ é o meu curso completo com aulas ao vivo sobre redação UERJ, discussão de temas, trabalho os temas possíveis, faço resenha do livro e também tem correção. Quer? Então, aqui na descrição do vídeo tem tudo, beleza? O primeiro ponto da redação da UERJ vai se chamar, é apresentação da polêmica. E aqui você tem a opção de usar o livro como um contexto de início ou não, tá? O professor Gustavo Bernardo, que é o coordenador do vestibular, deixa bem livre para você usar o livro ou não, com livro ou sem livro. É facultativo o uso do livro na UERJ. Eu acho muito bom usar, porque já é um repertório coringa, né? Para a UERJ, todo livro da UERJ é um repertório coringa para a própria prova. Então, eu usaria e falo para os alunos usar. Essa apresentação da polêmica nada mais é do que você mostrar que ela existe, que ela é relevante para a sociedade. Então, se o tema da redação da UERJ for sobre egoísmo, você vai contextualizar esse egoísmo. Vai, de alguma forma, impressionar o teu corretor com alguma ideia relacionada ao egoísmo. Algum filósofo, algum sociólogo, algum livro, algum filme. Alguma coisa que chame a atenção e apresente essa polêmica. A segunda parte da introdução da UERJ, ela se chama resposta-opinião. O que é resposta-opinião, profinho? Todo tema da UERJ, de anos para cá, está fazendo pergunta. Então, se ele fez uma pergunta, tu tem que dar uma resposta para ele. Essa resposta-opinião, ela não vem no início, lá da cabeça do parágrafo, não, tá? Ela vem no final da introdução. E aqui, basicamente, você vai responder a pergunta que a UERJ fez. Por exemplo, se a UERJ te perguntar, o egoísmo é produto da maldade humana? Você vai dizer... É claro que você não pode responder sim ou não, tá? Você vai responder uma resposta completa com o sujeito, o verbo, o objeto. Você vai dizer sim. Você vai dizer, o egoísmo é produto da maldade humana. A verdade pode ser vista por apenas um ponto de vista, como foi um tema antigo da UERJ? Você vai responder, a verdade pode ser vista apenas por um ponto de vista. Ou a verdade não deve ser vista por um único ponto de vista. Depende da tua opinião, tá? A resposta-opinião, ela pode ser uma resposta direta, como a que eu falei agora, você respondendo diretamente. Ou você pode responder a pergunta com outra pergunta, desde que essa pergunta seja retórica, tá? O que é uma pergunta retórica? A pergunta retórica é aquela que você pergunta já dando implicitamente a resposta por trás. Por exemplo, se eu te perguntar assim, tu acha mesmo que faz sentido você estar aqui a mais de 5 minutos de vídeo e não dar um like no vídeo e não fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, tu acha isso justo? Você percebeu que é uma pergunta, até uma indireta pra você se inscrever no canal. Só que essa pergunta, ela não é uma pergunta que quer saber a tua opinião, não. É uma pergunta que tá mostrando a minha opinião. Estou mostrando a minha opinião através dessa pergunta. Ou seja, a pergunta retórica, ela já traz uma opinião embutida. Ela não quer saber a opinião do corretor, ela quer dar a opinião do autor. Eu aconselho que você não use pergunta retórica ali, porque é mais difícil construir. E no dia da prova, a gente tá cansado, a gente tá ansioso, a gente tem várias outras questões pra fazer. Então, eu aconselho que você use o livro da redação, no início, que faça uma resposta direta, pra que fique mais simples do corretor entender o que você tá querendo passar. Porque se você fizer uma pergunta retórica ruim, ele não vai conseguir entender o que você tá respondendo. Ele pode te tirar ponto ali da estrutura da redação da UERJ. Beleza? Esses são os dois momentos de uma introdução UERJ. Não, a introdução UERJ não tem aquela coisa do Enem de antecipar os argumentos. Pelo menos não é obrigatório. Eu não costumo indicar pros alunos que eles deem spoiler dos argumentos, porque isso fica muito cara de Enem, tá? Eu não costumo, mas não é obrigatório, não é padrão da UERJ, não. Aí agora começa a ficar um pouquinho mais complicada a nossa redação da UERJ, tá? Mas nada é impossível não. Vou te mostrar aqui que não é impossível. Vamos entrar agora no desenvolvimento. Basicamente, o desenvolvimento vai ter três etapas. A primeira etapa, que vai se chamar tópico frasal, e nessa parte ele é bem parecido com o Enem. A segunda etapa vai se chamar aprofundamento da argumentação. E a terceira etapa vai se chamar fechamento do parágrafo. É estrutura de redação clássica, tá? Essa primeira etapa aqui, tópico frasal. O tópico frasal é muito semelhante ao tópico frasal do Enem. Você vai resumir o argumento que você está falando. Então aqui é um tópico frasal baseado no argumento 1 que você está desenvolvendo. Uma diferença muito importante entre o Enem e a UERJ nesse ponto é a ligação entre a introdução e o desenvolvimento, tá? A UERJ, ela quer que você faça uma coesão, por exemplo. Você está percebendo aqui que a gente tem vários parágrafos. Está vendo aqui? Tem o desenvolvimento aqui, tem a introdução aqui. Eles têm que ser conectados. Eles têm que ser ligados. O recurso coesivo tem que ter na UERJ. Só que, diferentemente do Enem, a gente não vai usar aquele conectivo clássico em primeiro plano, diante desse cenário, a princípio, que a gente chama no curso de conectivo cabeça de parágrafo. A gente vai fazer uma coesão sutil, uma coesão chamada coesão lexical. No final da introdução, a gente vai colocar uma palavra-chave, uma palavra-forte, por exemplo, palavra-opressão. Pode ser qualquer. A gente termina com uma palavra que faz sentido, é claro, com a introdução. Não é uma palavra desconectada, é uma palavra que faz sentido na frase. E essa palavra, ela vai ser retomada no início do próximo parágrafo. Por exemplo, nós... Sim, você pode usar a palavra nós na redação da UERJ. Nós somos subjugados. E aí você consegue perceber que a palavra opressão, ela é sinônimo da palavra subjugado. O que é uma pessoa subjugada? Subjugada é aquela que é oprimida, entendeu? É um sinônimo para opressão. A gente chama essa coesão por sinônimo, de coesão por sinonimia ou coesão lexical. É um pouquinho mais sofisticada do que aquela coesão clássica que a gente aprende para fazer no Enem. No Enem é só você pegar um conectivo ali qualquer e colocar, né? A UERJ não. A UERJ não é tão assim... Eu acho que é uma coisa diferente. Inclusive, lá nos critérios de correção da UERJ, eles têm um nome lá chamado... Formas pessoais de ligação da superfície do texto. Formas pessoais de ligação da superfície do texto. Então, aqui a gente tem uma coesão. E essa coesão a gente chama coesão por sinonimia. Bonito, né? Esse nome. Se você quiser, eu posso trazer um exemplo de uma redação nota 10 de um aluno e mostrar aqui para vocês. Coesão por sinonimia. É o nome desse recurso. Beleza? E esse recurso vai se repetir entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, entre o desenvolvimento 2 e o desenvolvimento 3. E na conclusão, a gente finaliza com o portanto mesmo, porque a UERJ não implica com ele, porque ele é um conectivo muito bom. Depois do tópico frasal, a gente vai entrar no aprofundamento da argumentação. Ele não pede na estrutura que você coloque um repertório. Você não precisa botar repertório. Você tem que fazer a argumentação ser forte e contundente. Nesse aprofundamento da argumentação, você vai fazer críticas para fortalecer o seu argumento. E a gente ensina muito lá no curso que é muito importante você aplicar os raciocínios lógicos. A UERJ gosta dos raciocínios lógicos. Inclusive, ela pede muito na prova objetiva. Antigamente, em um exame de qualificação, ela falava muito sobre indução, dedução, dialética e silogismo, que são os quatro raciocínios lógicos. Na verdade, três, porque silogismo está dentro da dedução. E são raciocínios lógicos que a UERJ gosta. Além desses raciocínios lógicos, existem vários outros, dezenas de outros. A gente usa aqui nesse ponto. E nesse ponto, a UERJ gosta muito de ser diferente do Enem. Beleza? E o quinto ponto é o fechamento do parágrafo. Aqui você coloca uma frase de efeito. Fechamento do parágrafo. Aqui você coloca uma frase de efeito para mostrar que você é o brabo, que você é a braba. Entre esses elementos internos do parágrafo, tem que ter conectivos. Os conectivos entre essas partes internas do parágrafo podem ser aqueles conectivos clássicos. Por exemplo, nesse viés, nesse sentido, todavia, apesar de que... Enfim. Só entre os parágrafos que a gente indica fazer aquela coesão especial. A coesão que a gente diz coesão por sinonimia, ou coesão lexical. Os próximos desenvolvimentos, eles seguem a mesma estrutura do desenvolvimento 1, tá? E aí, como é que vai ser aqui? Quando finalizar o desenvolvimento, ele vai finalizar com uma palavra. E essa palavra, ela vai ser retomada por meio de um sinônimo no parágrafo seguinte. E a conclusão, ela é muito tranquila. Muito tranquila, eu vou te mostrar agora, deixa eu sair da frente. A conclusão, ela vai começar com um conectivo portanto. A gente faz assim lá no curso e dá super certo. Ela tem basicamente três partes na UERJ. Quais são as três partes? A primeira parte é a gente vai retomar a polêmica e reforçar a resposta opinião. Retomar a polêmica para o corretor entender que você está dentro do tema. E reafirmar a sua resposta opinião. Beleza? Depois que você fizer isso, você vai fazer uma breve síntese dos argumentos. Aqui você está liberado a citar de novo o filósofo ou o sociólogo, desde que você já tenha usado esse cara lá em cima, tá? Então aqui você vai fazer, deixa eu botar o número, esqueci de botar o número, que é o passo 6. E no passo 7, você vai retomar os argumentos. Uma breve retomada dos argumentos aqui. Só que tem um detalhe, tá? Aqui, quando você for retomar os argumentos, é com finalidade reflexiva. Você não vai dar solução para os argumentos. Você vai refletir sobre os argumentos, tá? Ou seja, você não vai dizer que o governo deve fazer alguma coisa para resolver. Não, você vai dizer que o problema vai se intensificar cada vez mais, enquanto a sociedade continuar com sua postura egoísta. Você vai mostrar que o problema vai ficar mais grave, mais sinistro, mais difícil. Você não vai dar solução para ele, se segura. Eu sei que é difícil, a gente fica naquele vício de Enem. Isso aí não faz sentido muito para a UERJ. A UERJ não é uma redação do Enem sem proposta, tá? Ela tem uma estruturazinha própria. Parece difícil no começo, mas você se acostuma com ela. E o último, aqui você vai fazer um fechamento da redação. E sempre nos fechamentos, a gente faz frases de efeito. Para o corretor ter a sensação de que o seu texto é grandioso. Na verdade, vai ter a certeza, né? Porque você está fazendo um texto grandioso. E está faltando um ponto muito importante aqui da nossa redação da UERJ. Lembra que os parágrafos do desenvolvimento, a gente fecha esses parágrafos com uma palavra, uma palavra que vai ser retomada. Na conclusão, também a gente vai fechar com uma palavra ou uma expressão que vai ser retomada aqui. Então aqui eu vou fechar. Você vai colocar aqui uma expressão bonita. Que chame a atenção do seu corretor e que dê uma opinião. Então, essa expressão com o juízo de valor, ela vai ser retomada também. Só que ela vai ser retomada para cima. A gente vai fazer uma retomada inversa nela. E ela vai vir para onde? Vai vir para cá, para cima. E vai virar o título da redação da UERJ. Beleza? Então essa aqui, galera, é a estrutura básica da redação da UERJ. Eu espero de verdade que você tenha entendido, que você tenha gostado. Por isso que se fizer sentido para você que eu faça um exemplo, usando essa estrutura aqui, traga para o YouTube e tu fala para mim. Beleza? Eu vou deixar também aqui, no finalzinho, uma playlist com alguns vídeos UERJ que eu tenho certeza que são conteúdos de altíssimo valor. Que vão ajudar você muito nessa preparação para o vestibular. Beleza? Um beijo para você. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para você receber os vídeos. E bora, junta aí até a prova da UERJ. Muito bom!